Vamos Tocar Aquela escala com a banda cabaçal E Dona Dina com o maracá na mão E eu com minha rabequinha toco com animação É nessa marcha que os mestres homenageiam Somos gratos da cultura pelo título que nos deu É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular Vamos tocar, vamos cantar Para os mestres da cultura popular do Ceará Vamos tocar, vamos cantar Para os mestres da cultura popular do Ceará Com meus colegas no encontro lá de Russa Ensaiamos e tocamos em uma escala só Estou tocando para os mestres da cultura Relembrando os bons momentos da cultura popular É nessa marcha que os mestres homenageiam Somos gratos da cultura pelo título que nos deu É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular Vamos tocar, vamos cantar Vamos tocar, vamos cantar Para os mestres da cultura popular do Ceará Tocando com o Paraíba com aquela animação Acendo aquela escala com a banda cabaçal E Dona Dina com o Maracá na mão E eu com a minha rabequinha toco com a animação É nessa marcha que os mestres homenageiam Somos gratos da cultura pelo título que nos deu É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular Vamos tocar, vamos cantar Para os mestres da cultura popular do Ceará Vamos tocar, vamos cantar Para os mestres da cultura popular do Ceará Com meus colegas no encontro lá de Rússia Ensaiamos e tocamos em uma escala só Estou tocando para os mestres da cultura Relegando os monumentos da cultura popular É nessa marcha que os mestres homenageiam Somos gratos da cultura pelo título que nos deu É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de podermos cantar É alegria sim de podermos cantar Clar,ỏ,la,at e, ben,Hey É alegria sim de podermos cantar A estes mestres da cultura popular É alegria sim de padjud Southribu É alegria sim de podermos cantar Entre todas as performances É alegria sim de cada coisa É alegria ser o colegas E alegria sim de... O que é isso?